Nossa, olha esse mundo aqui de blocos do Avaritia Ele fica piscando, tem uma vila aqui do meu lado Eu acabei de nascer no mundo de Avaritia Nossa, isso é muito legal, tem um ferreiro aqui já Uh, esses blocos ficam piscando, eu acho que é muito ruim Deixa eu fazer assim, vamos desativar aqui Ah não, ele não para Ah, vai ficar piscando então mesmo Nossa, realmente é o mundo de Avaritia Onde até mesmo no ferreiro gera item de Avaritia É armadura completa, ferramenta Já tenho de tudo Nossa Pessoal, olha a minha velocidade A gente tem o arco, a espada, a picareta, o machado Olha isso Em um segundo eu quebrei toda a plantação Ah, sai daqui, sai daqui slime Eita, derrotei o slime instantaneamente A gente não leva nem dano Olha, os monstros não me atacam Ó, eu ataco uma aranha Olha o que acontece Todas me atacam Só que elas não dão dano Agora se eu tiro a armadura Aí eu levo dano Com a armadura eu fico imortal Eu consigo voar também E como derrotar isso aqui? Jogando uma flecha no chão Que vai chover flechas Olha pra isso Chuva de flecha Eu acho que a única coisa que me derrota É essa espada e essa própria flecha Se eu ficar aqui e uma flecha cair em mim Não, nem isso tá me derrotando Ó, tem essa vila aqui Nossa, é o mundo inteiro de Avaritia Olha pra isso Então, tem um problema aqui Eu não sei porquê Mas quando a gente minera desse jeito Se eu clico aqui com o direito Ó, vamos achar madeira aqui E vai, minera tudo Olha, quebramos a casa inteira Ele vem pra dentro desses itens Pra dentro, né? Só que se eu clicar aqui Vai dropar tudo Só que por algum motivo Tá travando o meu Minecraft E ele fecha quando eu faço isso Então, infelizmente A gente não vai ter que usar o modo hack E sim, quebrar assim, ó Nossa Ah, se eu quebro uma só Caiu todas Vocês viram? Vamos testar nessa casa aqui Porque é tudo madeira Ó Nossa Olha isso, pessoal Quebra tudo Nossa Isso aqui é muito legal O machado Que quebra Tudo instantaneamente A picareta também Ó Quebramos terra Vamos construir a nossa casa Tira essa bota Que eu não gosto da bota não Ah, não Esqueletinho Hum Qual é a casa que a gente deve reformar? Essa daqui A gente já tirou Toda essa parte É isso aqui Pra quem não conhece Uma comida Que recupera 300 De fome Muito bom Aí Temos aqui também Esse machadão Que quando a gente quebra ele A picareta Ela transforma o nível 2 E se a gente quebrar aqui Ele cai tudo Vamos ir na pedra Que a pedra é melhor Se eu vir aqui E quebrar Olha o que acontece Quebra a casa inteira E essa picareta, pessoal Ela quebra Até bedrock Olha A gente consegue quebrar bedrock Vai Cai no void Cai no void Vai Não Ah, bichinho chato Ah, então toma Então vem Então toma Olha É só uma, pessoal Aqui a gente quebra também Muito legal Sério, essa picareta é incrível E a gente tá no mundo avarite Ah, vou derrotar todos Nossa, esse arco é muito bom também Olá Eu preciso pegar aqui Joga esse item fora Porque esse item aqui É o nosso problema Ah, embaixo é terra Olha que legal Vamos pegar muito desses blocos E criar uma casa avarite Nossa, é muito rápido De conseguir os itens Que isso Vamos reformar Essa casa Porque hoje, pessoal A gente tá sobrevivendo No mundo avarite Aqui No Minecraft Pronto As paredes de pedregulho E essa parte eu vou manter Eu só vou tirar Esses itens aqui, ó Tira tudo de madeira Opa Sai daqui, zumbi Aí, desse jeito A gente vai ter Uma super casa Nossa, eu derrotei vários Relosíssimo George Aranha Pra quem não sabe Porquinho é o Relosíssimo George Aqui do canal E Derrotamos aqui, ó É junto O perquinho Com a aranha, né Que estranho Coloca aqui, ó Essa porta Hum A nossa casa tá legal Tô gostando Eu vou fazer o chão De bedrock Vamos vir aqui Numa parte Mais tranquila Cava aqui E vamos pegar Bedrock Diretamente Do void Aqui, ó Olha pra isso A gente tá quebrando Bedrock, pessoal Direto do void Nossa, isso é muito incrível Quebra aqui Temos um pack De bedrock Eu quero criar Essa casa Usando bedrock Já que podemos Construir e minerar, né Vamos utilizar isso Aqui vai ser O meu telhado De bedrock Essa aqui é a casa Mais indestrutível De todas Ó Muito bom Muito bom Aqui Agora Vamos juntar aqui Hum Desse jeito Aí Eu vou fazer uma casinha Um pouquinho diferente Um telhadinho, né Ó Essa parte aqui A gente tira A gente sobe aqui, ó E vamos subir Aqui também Opa Deixa eu pegar mais bedrock Que estamos sem Muito fácil Muito fácil Minerar bedrock Só vim aqui no void Olha o tanto Olha o tanto Nossa É muita coisa Estamos pegando Várias Pega mais um pouquinho Pega mais um pouquinho Aí Muita bedrock No mundo A varita Que isso Saí do lado Da casa Sai daqui Slime Aí Agora ninguém Vai me atrapalhar Vamos subir A casinha Aqui também Ó Sobe Pra cá E Tantantantan Nossa Essa casa de bedrock Aqui vai ficar legal Sobe o telhadinho Sobe o telhadinho Aqui também Desde aqui De trás Trás Por aqui Até nesse canto E aqui a gente vai subir A última parte Do nosso telhado E aí Até aqui na frente Olha essa casa Que legal Agora eu vou fazer Uns detalhes Colocando assim Uns detalhes Meio que Aleatórios Aí Coloca assim Coloca mais um aqui Mais um aqui Desse jeito Nossa Parece que a nossa casa Realmente virou Uma verdadeira Bedrock Gostei Gostei Vamos olhar E Olha esse telhado Eu curti Cadê Por que que tá iluminando aqui Eu não sei Essa vila tem tochas Temos tochas por aqui Vamos entrar Na nossa casa De avarite A bedrock Aqui E iluminar Coloca uma tocha pra cá Outra pra cá Vou colocar uma bem no meio Quantos Quantos morcegos Derrota todos Nossa Esse arco é muito bom Ah é É morceguinho Então vem Então vem Que a gente tem Espada lendária Foi Derrotamos todos E agora Temos aqui A nossa casa Olha o tanto de madeira Que eu tenho Sem fazer nada É Vou colocar uma escada aqui Pra gente fazer um segundo andar Ó Aqui a gente pode puxar Um segundo andar Da nossa casa E Subir Quem sabe aqui ó Uma parte maior Mais bonita Desse jeito Eu gostei Eu gostei Ficou como se fosse uma sacada Tira essa parte E coloca aqui Fim do cantinho Ah não Acabou Ah eu tenho bastante blocos ainda Aí Tira aqui também Pra ficar igualzinho O outro lado E vamos criar Essa parte Ó Eu não precisei Eu não precisei pegar nada Tipo Ferramenta Eu achei tudo no ferreiro Tudo porque Estamos no mundo avarítia Chuva de flecha Chuva de flecha Aí Sobe pra cá Esse pilar Nossa Eu gostei dessa casa aqui Vai ficar legal Vou ficar morando aqui Ó Gostei Gostei Segue aqui também Pra fazer uma parte maior E agora A gente só sobe A bedrock Até essa parte Eu só não sei se eu vou ter bedrock suficiente Eu acho que vai ter sim Aí Nossa Deu certinho E essa daqui É a parte de cima Da nossa casa Tá bem simples Mas aqui pode ser As outras coisas Aqui a gente pode colocar cama É Crashing table Fornalha Deixa eu já fazer então Alguns itens Aqui ó Crashing table Lá em cima a gente pode colocar O portal do nether Vou fazer fornalha Porque o que importa É que a gente conseguiu Sobrever Aqui né Faltou uma cama também Aí o portal do nether Depois a gente coloca aqui em cima Que vai ficar Bem Bem Legal também Mas conseguimos Pessoal Sobreviver Aqui No mundo Avarita Tchau 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 Tchau